Vamos lá, Chico Vai lá, vai lá, vai lá 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 no cacicção Não fique de marra, vem cá Não deixe essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida Eu tô que tô Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu É, vem cá Pudim sem coco não dá Já tô preparando um jantar Comprar sobremesa manjar Pimenta não pode faltar Negovine pode chegar Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Continua essa batucada, hein? Eu não sei sambar Eu não sei sambar Eu sei só cantar Continua essa batucada Eu quero ver só a batucada da galera Queria chamar meus amigos aqui Éder, Gauchinho, Catarina Vem no sapatinho Vem chegando, vem chegando Vem chegando, vem chegando Vem chegando, vem chegando Vem chegando, vem chegando Vem chegando Pedi papara Sabe por que eu chamei meus amigos aqui? Queria falar uma coisa pra vocês O Carnaval de Porto Alegre Tá vindo muita gente do Rio de Janeiro Tá vindo muita gente de São Paulo Vem gente de tudo que é lugar Graças a Deus Hoje a gente tem vários talentos Que estão indo Para o Rio de Janeiro Estão indo pra São Paulo Estão indo cantar Eu, graças a Deus Já tive a oportunidade De cantar no Rio de Janeiro Tem o nosso amigo Andy Também teve a oportunidade De sair na Grande Rio Tocando violão Tem muitas pessoas E hoje A gente tem a Viviane Rodrigues Que ela é Madrinha de bateria Da Restinga E também do Tatuapé E a gente tem a Catarina Que já saiu na X9 Lá em São Paulo E nosso amigo Éder Gauchinho Já foi rei do samba Já rodou por tudo E agora está de passista Na Tom Maior Éder Primeiro você Tudo bem Vinícius Prazer estar aqui no teu programa E só contar um pouquinho Dessa história Que foi Assim Mais ou menos assim Três meses Eu venho falando Com o pessoal de diretoria Da Tom Maior Através de um grande amigo Lá de São Paulo Que se chama Gutenberg Ele é compositor Sem enredo Faz samba Pra tudo que é escola Éder Imperador de Piranga E através dessas conversas Até que teve um dia Que a presidente Luciana Luce Fez o convite Então pra que eu participasse Da aula de passistas Da Tom Maior Então Bem faceiro Bem contente Com essa nova empreitada E agora é curtíssimo momento Mais uma conquista Graças a Deus E devo a isso A todos os amigos A todo o carnaval em si A Academia de Gravateia Que é a escola que eu estou no momento Há quatro anos Que abraça a ideia Junto Apoia E agora é só viver Isso aí tudo Eu tenho prazer pra ti Arrebenta a dança lá Representa o nosso povo gaúcho Que está de parabéns O Ed Catarina Pra você como é que foi sair na X9 Representando o nosso povo gaúcho Então primeiramente Boa tarde pra ti Boa tarde pra pessoal de casa Foi um imenso prazer Primeira vez que eu tinha ido Pra São Paulo Conhecer as escolas Foi uma emoção única Me diverti bastante Conheci várias escolas lá Lá é bem diferente daqui E é uma paixão Que vai ficar comigo E agora também Conheci o carnaval de Uruguaiana Fui madrinha de bateria Ano passado E continuarei esse ano E agora com a Acadêmica de Gravateia Ao convite da Presidente Então você falou que é diferente O carnaval de São Paulo Pra de Batalha Qual é essa diferença? A diferença eu creio que é investimento Lá o pessoal é mais envolvido Participação Enfim Questão de estrutura Aqui ainda tá faltando um pouco disso Muito obrigado Seja bem-vindo aí Na nossa incondição Meus amigos Vou continuar a conversa com vocês aqui Acadêmica de Gravateia É uma escola que Ela tá mostrando um carnaval belíssimo Há anos Será que esse ano Olha, eu vou dizer Tomara que não Mas será que esse ano Acadêmica de Gravateia Consegue esse título tão sonhado? Porque esse tema é maravilhoso E posso dizer aqui Não sou Demagogo em dizer Acadêmica de Gravateia Tem um dos grandes sambas Do carnaval de Porto Alegre Bom Vinícius O que a escola tá fazendo É um trabalho totalmente diferenciado Principalmente na parte de Barracão Como o Maurício já passou aqui pra nós Nós estamos com três profissionais de Parintins Trabalhando conosco desde o mês de novembro Estão ali conosco no Barracão Estamos com alegorias totalmente diferenciadas Um trabalho totalmente novo Que até agora em 53 anos da escola Ela nunca apresentou na avenida O povo da comunidade abraçou o tema Abraçou o samba Chegou a ver isso conosco em algumas apresentações da escola Principalmente agora na mostra do samba Enredo na quadra da nossa co-irmã Eu até dei uma declaração numa festa Da rapaziada da bateria Queria mandar uma base pra rapaziada da bateria Que são meus amigos de verdade Eu dei uma declaração lá que Eu tinha um samba enredo concorrendo Dentro da Academia de Gravataí Que fui campeão ano passado Um samba meu que estava na Academia de Gravataí E dei uma declaração que Se o meu samba esse ano ganhasse 2014 Eu ia brigar com vocês Porque o samba da Gravataí Sendo vocês coleiros Está de parabéns Ainda mais na voz do Lu Astral Que dispensa a elogia Além de nós estarmos com um dos melhores sambas Propriamente do carnaval esse ano As alas da escola A escola resolveu realmente fazer uma inovação Em termos de alegoria Em termos de fantasia Tanto é que foi a surpresa Do nosso tradicional vermelho, preto e branco Na mostra do samba Que a gente postou os nossos destaques em verde Juntamente com o tema Para 2014 Então assim Nós temos certeza absoluta Que a gente vai fazer um bom trabalho E vamos surpreender na Avenida A Academia está fazendo um bom trabalho Tanto na Você citou aí a mostra de Sambirrego Era uma das escolas mais bonitas Que se apresentaram Foi a Academia de Gravataí Vocês estão de parabéns Manda um parabéns da Parrita Vocês estão de parabéns E Gente, a gente está Encerrando O programa aqui Muito obrigado mais uma vez Por estarem aqui conosco Assistindo o encontro do samba Se Deus quiser A gente vai continuar sempre Sempre, sempre, sempre Trazendo samba Trazendo felicidade Trazendo alegria para vocês E agora Fiquem com a Academia de Gravataí Cantando mais uma vez Sambirre 2014 Até o próximo programa Se Deus quiser Tamo junto Vamos lá Vamos lá, Lua Astral Vamos embora Ajuda a nós, hein, Vinícius Vamos lá, vamos lá Valeu, Vinícius Obrigado pelo espaço, irmão Tamo junto Um abraço Bom trabalho, Bertinho Quem faz todo o povo cantar e sorrir Quem faz a galera vibra e aplaudir É a onça É a onça que vem da floresta De cara pintada na festa Na aldeia de gravata aí Quem faz todo o povo cantar e sorrir Quem faz a galera vibra e aplaudir É a onça É a onça que vem da floresta De cara pintada na festa Na aldeia de gravata aí Onde o silêncio da mata E com o som do do amor Brincantes anunciam a chegada Eu naveguei pelo rio-mar Pra garantir e caprichar Na ilha que Tupã abençoou De povos guerreiros E a eterna morada A terra encantada Que um dia marcou E sente para um invasor Vambora Vendasco, velho caboclo contou Esse canto que me enfeitiçou Quem é, quem é, quem é? É, 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 é Curupiras, caiparas, aluá E modelo, guaraná Joia rara Vendasco, velho caboclo contou Esse canto que me enfeitiçou É, 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 é Curupiras, caiparas, aluá E o poder do guaraná Joia rara Heranças, heranças Que o tempo guardou Essa energia que baila no ar O ritmo O ritmo O ritmo O campo O que é, quem é, quem é? Alegria, alegria geral O que é, quem é, quem é? E se faz real É o parênteses, o carnaval Do olhar Caiu de novo a emoção O meu povo campeão O meu povo campeão Que a iopa A goreira Com a luz E uma estela E mora no O meu diretor de harmonia O que é, quem faz? Quem faz todo o povo cantar e sorrir O povo cantar e sorrir Quem faz a galera brindar e aplaudir É a onça É a onça que vem na floresta É assim Na aldeia de gravata Quem faz todo o povo cantar e sorrir Quem faz a galera brindar e aplaudir É a onça que vem na floresta É a onça que vem na floresta É a onça que vem na floresta